Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Buenos Play. Para dar início ao canal, vamos começar aqui com esse jogaço, Dragon's Dogma Dark Arisen, e vamos lá. Vou estar jogando no modo offline, porque se não, durante as gravações, vou ter que ficar mostrando para vocês alguns loads, alguns carregamentos com o servidor que o jogo faz, e eu não quero isso. Então, vamos lá, bora jogar. Começar um novo jogo, ele vai deletar o meu save antigo, não tem problema nenhum. O tutorial, eu recomendo jogar no Easy, não tendo porque jogar no normal, não tem problema nenhum. Porém, depois, quando estiver com o nosso personagem mesmo criado, vamos estar trocando dificuldade para o Hard, que esse é o intuito dessa gameplay, vai ser estar jogando o joguinho do início ao fim, no Hard. E está aí o nosso personagem. Aqui no início, já tem uma dica ali embaixo, se a gente apertar o touchpad, a gente consegue navegar até o nosso inventário. E a dica é para a gente estar utilizando a lanterna, porque está escuro. Essa aqui é a lanterna. Se a gente olhar, em cima da lanterna tem um direcional para cima ali sobre ele. Aquilo é o atalho, o atalho rápido para o uso desse item, tá? A gente pode atribuir isso para diversos itens. E como que eu faço isso? Eu seleciono o item que eu quero, aperto o triângulo, e aqui eu posso estar colocando 4 itens em um atalho rápido, tá? Para cima, direita, para baixo e esquerda. A lanterna já está pré-definida para cima, eu vou deixar dessa forma mesmo. O item de cura também está pré-definido para a esquerda, eu vou deixar assim. E como que eu faço para estar utilizando isso? Para não ter que ficar toda hora abrindo o meu inventário, navegando nele e colocando o use, que é algo bem chato, quebra a dinâmica do jogo. Bom, para usar, L1, R1 juntos e o direcional correspondente ao item. A lanterna está para cima, então, apertando para cima ele usa a lanterna. Beleza. Então, por hora, tutorialzinho, que não tem muito segredo. O quadrado e o triângulo são os nossos botões de ataque. O quadrado é o ataque fraco, ele é rápido, porém não tira muito dano. E o triângulo é o forte. Essa classe que a gente está, no caso, dá esse ataque perfurante aí. L1 bloqueia. E o sistema de habilidade do jogo é o seguinte. Essa classe que a gente está, essa vocação que a gente está, é o Fighter. Ele está no rank 5. E, então, a gente tem algumas coisinhas já pré-definidas para esse personagem de tutorial. Na nossa mão esquerda, a gente tem um escudo. Então, se eu apertar o L1, ali embaixo muda as opções que eu tenho. O quadrado aqui é Light Attack, o ataque fraco. Porém, com o L1 pressionado, muda. É o Shield Strike. Então, se eu segurar o L1, apertar o quadrado, eu uso esse skill. Se eu apertar o triângulo, essa. A bolinha é essa. E, se eu segurar o R1, que é a minha espada, ele vai usar as skills relacionadas à espada, que é a minha arma da mão direita. Blink Strike, Skyward Lash, Hind Sign Slash e assim por diante, tá? Tá aí, dragãozão bravo. O cara doido, indo lá no meio, querendo virar churrasco. Ele quer que a gente vá até ele. A gente vai. Olha lá, aqui tem alguns goblins. Vou matar eles rapidinho. Ele faleceu, morreu. Vambora. Aqui não tem muito segredo. Doutorialzinho, a gente poderia passar tudo reto. Essa aqui é uma Rifting Stone. A gente, interagindo com ela, a gente pode fazer algumas interações com peões. Nesse primeiro momento, só de apertar, só de interagir com ela, a gente já ganha dois. E aqui a gente tem as três classes principais, né? As três locações iniciais, no caso. A minha, que é o Fighter, que é espada e escudo. A gente tem a Strider, que ela ataca uma daga e um arco. E tem a Mage, que usa um cajado. Bom, vamos seguindo. Tem alguns outros atalhos rápidos que a gente pode estar fazendo e impulsionar. Nossos peões já estão seguindo essas diretrizes, né? Pra cima, o Gol. Eles se tornam mais agressivos. O que tiver na frente dele, eles vão querer atacar. Tem o Oko, eles me seguem. E também tem o botão de Help, que é pra solicitar ajuda, tá? Como eu solicitei o Help, ele imbuiu minha arma com fogo, o mago. E a fraqueza dos Goblins é justamente essa. Nesse jogo, o dano elemental, ele realmente se torna muito mais fácil matar os inimigos sabendo a fraqueza elemental deles, tá? Então a ideia é sempre ter um personagem que tira dano e um personagem que sempre pode estar bufando a sua arma pra você tirar proveito desse sistema do jogo, tá? De elementos. Que realmente faz muita, muita, muita diferença. Vamos seguindo. Tá aí o bichão fazendo suspense. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir quem que é isso. Vamos seguindo. Tem aí algumas Snow Arps. Um bicho chato pra caramba. Dá pra chamar a atenção dela com essa skill. Aqui é o L1 em bolinha, rebentar ela. Odeio bicho voador aqui nesse jogo. Realmente não gosto. Principalmente esses pequenininhos. É muito difícil de acertar. E em relação à habilidade. Geralmente em jogos de RPG, você utiliza mana. Mas aqui não é. Aqui é aquela barra laranja. No canto inferior esquerdo. Que é a nossa estamina, tá? Aqui todas as classes usam a estamina como base pra soltar skills. Aqui a gente tem o comando de grab também. Que foi o que eu usei ali em cima naquele barril. Que é o botão R2. A gente pode estar segurando algo. Se eu vier aqui, posso segurar ele. Apertando R2 apenas uma vez, ele já segura. O mago vai soltar magia de cura em mim. Ele tá castando a skill. Ele cancelou e começou a tacar bolinha de fogo. Pra que essas arpias é fogo. Se você acertar ela com a arma embuída de fogo. Elas caem assim no chão. E senta o rei nela. Porque é um bicho chato pra caramba. Chegam algumas outras. O parceiro tá chamando a atenção. Também tô. Boa. Faleceu. É. Toma. Beleza. Abrindo o portão. Chegando os pardos. Cansado. Da frente tá cansado, né? Os de trás tá só pescoçando ali, curioso. Beleza. Que acabou. E se você prestar atenção no lado esquerdo ali, em cima do mapinha. Os peões, eles sempre ficam falando coisas. Coisas nas quais eles têm conhecimento. E é sempre interessante estar lendo isso. Porque faz... Geralmente eles dão dicas dos lugares. Fraquezas do monstro. Ou se tem item. Coisas relacionadas a esse tipo, tá? E esse conhecimento a gente vai ganhando jogando. E também tem alguns critérios. Alguns critérios que se a gente fizer, eles ganham algo específico de conhecimento. Os conhecimentos vão desde conhecimentos relacionados a monstros, a quests e a locais. Tá? E o bicho que a gente viu, ó. É a quimera. Serpalote, coitado. Acabou virando petisco aí. É, a bichinha se lascou. A estratégia aqui é o seguinte, ó. Tenta pular na cobra aqui, ó. Gruda nela. Então você aperta o X pra pular. E aperta o R2 pra dar o comando de grab. E aí se você tiver perto dela e acertar esse comando, você gruda. E senta o reio. Cortamos. Vai cair. Tem uma aqui no carneiro, cabrito, sei lá o que é isso. Gruda nele também e rebenta. Senta a peixeira nele. O bicho tá até guspindo. Gorfa não. Eu vou me bugar aqui. O leão capotou. Vamos voltar nele. Beleza. A cabra morreu. Sobrou só o leão. Agora o leão fica putaça. Tamanho da veia do braço do leão, bicho. Tá dilatado. Rebenta ele. O buio me arma com fogo. Aproveitar. Tem uma dica ali embaixo que não tá sumindo. Estranho estranho. Opa. Tirou nosso equilíbrio. Corrigido. Tá quase morrendo. Nossa, cega, maluco. Nossa, a lanterna desequipou, né? Estranho. Acho que acabou o óleo dela ou a gente se molhou. Provavelmente. Tá aí. Faleceu. E esse aqui é o finalzinho do tutorial. O tutorial não interfere em nada na nossa gameplay mesmo, com o nosso personagem que a gente vai criar. Então o tutorial pode jogar no Easy, tá? Não precisa passar nervoso. moss, flee or step forward. Take hold of what lies beyond. Claim mastery over the eternal kingdom. Acho que vai ter uma cutscene, vamos ver. Espero que isso não dê problema com o YouTube, porque tem músicas de fundo, né? Então pode ser que tenha problema com os direitos autorais. Espero que não tenha, principalmente no primeiro canal do vídeo. Bom, vamos deixar rolando aí, vamos assistir. E aí 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 Beleza Estou jogando com o personagem masculino O nome dele vai ser Esse aí ICBX Esse outro segundo nome aqui que eles pedem pra gente colocar Caso alguém tenha o controle parental Controle parentesco, não sei o nome exato Ativada Porque tem pessoas que colocam palavras sujas, né? No nome E aí 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 É a nossa estrutura mesmo Corpórea, né? Geralmente joga com o personagem Maior Dessa vez eu vou fazer diferente Vou jogar com Vou fazer um menininho, cara A gente vai ser uma criança A voz Já era Esse aqui mesmo Criancinha com a voz grossa Parrudo É A gente pode editar mais coisas No personagem, tá? A gente tá o cabelinho Pode ser esse aqui, ó O restante eu não vou mudar, tá? Tem algumas Uns pré-definidos aqui também Que a gente pode estar utilizando Daria pra fazer uma Criança com bigode Vamos ver Esse mano aqui, ó Já era Opa Tem como Você apertar o quadrado aqui E já editar a cor do cabelo A gente vai ser uma criança Meio bizarra, cara A gente vai ter o cabelo branco Show Isso aí O corpo É... Não vou colocar Corpos pré-definidos Estatura Ele vai ser o menor possível E o mais magro possível E essas configurações Impactam direto Em dois status Que você tem no game, tá? É... O quão menor e mais leve ele for Mais estamina ele vai ter E o quão mais alto E mais pesado ele for Ele vai carregar mais peso Aí você adapta Pro que você acha que é melhor pra você O meu vai ficar desse jeito Musculatura O bicho não vai ser Parrudo, ó Chega a ficar até quadrada Vai ser isso aí mesmo Facial hair Quero só trocar A cor da barba também A cor da barba vai ser Vai ser uma corzinha mais estilosa Vai ser... Ele descoloriu, ó Vou deixar amarelo Esse aí é o nosso menino Que parece um vô Beleza Confirmar Sim, pronto pra jogar Tá aí Salvando o game Vai ter mais uma cutscene Vamos assistir aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Hear ye, hear ye The prophets have spoken, friends The dragon's return is nigh Join the honourable duke's banks And help us be rid of the fell beast The day's come to lay down rod and reel And take up the sword It's, it's the dragon Get to the pool Get to the pool Take a fire Er... Não, 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 não... E aí Aqui vai começar uma mini treta, mas não tem o que a gente fazer, tá? A gente vai virar churrasco e ele vai comer nosso coração, cara. Aqui o que nos resta é só aceitar. Vamos falar bareda aqui, ó. Que não faz diferença. Cara de sofrência do menino, coitado. Vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 vilarejo inicial, pessoalzinho humilde, gente boa, vila de pescador, vamos começar, cara, não sei se é impressão minha, o boneco tá correndo demais, não sei se é porque ele é pequeno e dá essa impressão, quadradinhos verdes são quests que a gente pode tá pegando, eu não vou pegar todas as quests do jogo, mas as que estiverem assim meio que na cara e tudo mais, eu vou fazer, então a gente pegou aqui essa quest, floral delivery, beleza, vamos aqui, quero fazer algumas coisas aqui, esses quadradinhos vermelhos são pessoas que tem alguma informação, alguma informação importante com a quest que eu estou ativo aqui no momento, então se eu conversar com ele provavelmente ele vai me dar alguma dica do que tá acontecendo, tem esses notice boards, quest boards, se eu não me engano são 5 notice boards, isso, 5 no total no jogo, fora da DLC, geralmente tem algumas quests aqui, geralmente não, né, sempre tem quests, só muda às vezes o propósito, essas iniciais é pra eliminar, isso aqui é eliminar 10 bandidos, 10 goblins, 7 ratos, 5 coelhos, beleza, vamos pegar também, tá fácil, tá aqui na nossa cara, vamos conversar com o Pablos, e aqui eu já vou fazer algumas coisas, eu vou vir até meu baú, vou trocar meu equipamento, vou equipar o que me dá mais defesa física por hora, vamos vendo, aqui que a gente pode estar equipando, aqui no Dragon's Dogma, a parte do peito, a gente usa a clothing e a armor, tá, se a gente deixar o cursor em cima aqui da armadura que a gente tá vendo, da armadura ou da roupa, ali do lado do nosso personagem o quadrado ele fica com amarelo em volta, então se eu equipar isso, ele vai equipar naquele slot específico, tá, esse aqui no caso, ó, ele tá deixando os dois quadradinhos ali amarelo, então ele vai ocupar os dois, não tem luvas, aqui na parte de baixo do personagem também, são dois slots, por onde a gente só tem esse, aqui tem alguns anéis, que vem por padrão na versão Darker Reason, como a gente tá jogando o Digimago, vamos pegar este anel, que vai dar um up ali naquela skill, angle e high angle, e eu também quero retirar um item que tá aqui, essas pedras eu não vou mexer por hora, isso aqui eu não vou mexer por hora, o que eu quero é esse monóculo, ele é um item ridículo, ele é bem, bem ruim mesmo, bem zoado, e ele vai ter, vai ter apenas um propósito aqui no início, agora, que é o seguinte, dá dinheiro pra gente, é pra isso que ele serve, então a gente vem aqui, nas telas, traco uma ideia com ela, vamos vender esse monóculo, tá, vamos até ele, ó, vale 312 mil, isso é muita grana no início, é muita grana, e com isso a gente pode se equipar um pouquinho melhor, vamos comprar esse greenwash, ele aumenta a nossa vida, vamos comprar uns 10 por hora, acho que tá ok, lanterna a gente já tem, a gente pode também comprar uma picareta, que vai ajudar a gente a coletar minérios, eu já vou comprar dois, porque vai ficar um pra mim, e um no peão principal, daqui a pouquinho a gente vai conseguir esse peão principal, vou comprar uns 10 flasquinhos de óleo, porque a lanterna, ela acaba, e aí a gente tem que combinar isso, com ela, e comprar aqui uns 15 troll blast, isso é um dos itens mais apelão do game em si, mas eu não sou muito fã dele, porque quebra muito o jogo, vamos nas armas, a gente tá jogando de magma, então a gente quer armas que dê mais médica ali pra gente, então vai ser um desse, capacete não tem nenhum melhor, vamos ver o que dá mais defesa física, 173, 174, vai ser o de 174, esse cara aqui, 173, 180, vai ser este, 172, 174, 175, eu vou comprar o que me dá mais estamina, eu acho, né, beleza, vamos comprar, sim, já vamos trocar os equipamentos, vamos equipar este, vamos equipar a parte de cima ali do peitoral, a luva, comprei a parte só de baixo do menino, tá ali de cuequinha, de short, sei lá o que é isso, tá, faltou comprar então, só uma parte de baixo das pernas aqui, né, 198, 200, tá, então vai ser a calça, é isso mesmo, comprar a calça, eu vou trocar aqui, equipar, beleza, tá aí, estamos equipados, tá, tá ok, vamos aproveitar que a gente tá aqui, tem uma quest bem facinha, aqui do lado, exatamente aqui, vamos pegar a quest, com a Elvar, ele viu um cara morrendo, e ele não teve coragem de contar para o amigo dele, que esse cara morreu, então ele pede para a gente estar fazendo isso, vamos aqui, geralmente esse cara tá por aqui, ou na casa dele, que é ali para cima, aqui ó, vamos trocar uma ideia com o Meryn, beleza, vamos reportar, para o Elvar agora de novo, só dá um ok, ela fala, beleza, falamos lá com o cara e tal, ele aceitou, o cara morreu, show, vai parte, quase completed, tá, beleza, Green Times, foi esse aí ó, tá, vamos descendo, é só guardar o que não vai usar, no baú, porque como o personagem ali não aguenta muito peso, vou ter que viver com a bolsa o mais vazio possível, quase que sempre, eu vou guardar esses dois, só que eu deveria ter comprado mais uma lanterna, porque o peão também precisa de uma lanterna, é importante ele ter, tem lugares que a visibilidade não é muito boa, aproveitar que está aqui pertinho, já vamos comprar, aqui todos, lanterna, boa, temos duas, obrigado, vamos prosseguir, ó, esse cara, ele está com, como eu estou com, essa quest ativada, ele está com aquele, com aquele balãozinho vermelho na cabeça dele, porque ele tem alguma informação importante da quest que a gente está, que bagulho é esse, que tretéz, está aí, essa é a marca, marca do peão, os peões, eles são realmente, eles nascem para ajudar o, o nosso personagem, olha, está falando algumas coisas, também nessa primeira gameplay, eu não vou me aprofundar em detalhes da história, tá, a gente vai realmente jogar o jogo, vamos jogar o joguinho, beleza, e aqui é onde a treta começa, essa nossa classe usa só uma arma, porém, tem skills secundárias, que você vai equipar, que você vai conseguir soltar com o L1, e as skills primárias com o R1, tá, tá, o Reynard, toma um couro dos goblins, só paulada na cabeça, vamos ajudar ele, R1, 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 quadrada, tacar a stunner skill, tacar a mais poderosa, acho que vai toda a nossa estamina, foi quase tudo, se eu não tivesse com o manto de estamina, provavelmente o personagem teria cansado na hora, salvamos ele, vamos pegar o que está aqui no chão, esses materiais a gente vai usar para dar upgrades em nossas armas, armas, armaduras, é muito importante, sempre está coletando, vamos conversar aqui com ele, tem uma quest que vai dar trigger nele, então é importante salvar ele aqui, vamos seguindo, ah, não vamos esquecer, eu estou com essa quest ativada, floral delivery, ela não mostra no mapa, ela não mostra no mapa, então para você saber o que você tem que fazer, você meio que tem que ler, o que está ali do lado direito, porém eu sei onde está essas plantas, então vamos pegar elas, elas ficam aqui, nessas árvores, que tem esse caulezão maior, esse caule grossão aí, cadê o goblin, está ali, a gente tem que matar coelho também, já pode rebentar eles, vamos soltar o ringle, na cara dele, morreu, essas aqui são as, são bright, precisa de 5 dela, 3, vamos indo aqui para cima, que vai ter mais, beleza, beleza, vamos caçar aqui, ali ó, uma árvore que tem aquele caule maiorzão, cadê o goblin, 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 está ali, dá para a gente fixar a mira nele, a gente começa a castar skill, e aperta o R3, ele fixa a mira no personagem, beleza, o boneco errou, ele, me deu buff, fica melhor, se a gente só apertar quadrado, ele dá esse ataque básico, dá para matar os bichos assim, mas não é muito legal, depois a gente vai ganhar um upgrade, nesses ataques básicos, fica bem mais, mais simples, moeda, tem mais goblin aqui, vamos rebentar já ele, faleceu, beleza, já completamos, vamos entregar isso já lá para ela, ou não, não precisa entregar agora não, a gente vai ter que voltar lá no vilarejo, o menino na manhinha aqui, esperar a stamina recuperar, vamos embora, o menino corre muito, vou colocar isso aqui para jogar futebol, está louco, aqui tem esse baú, mil, tá, vamos entrar aqui no, acho que é acampamento, o nome desse lugar, exatamente, eu vou tentar inicialmente jogar apenas com o meu personagem, e com o peão principal, eu vou tentar não ficar pegando peões secundários, por dois pontos, primeiro para desafiar a gameplay aqui mesmo, e segundo porque a gente ganha mais experiência, então a gente consequentemente evolui mais rápido, então vamos ver como que vai dar para prosseguir, só com, com dois personagens, vamos interagir aqui com essa rootstone, a gente tem que fazer uma busca aqui pela área, o pessoal está correndo atrás de alguma coisa, falando que está uma besta chegando, aqui está o segundo, not seaboard, vamos ver o que ele quer que a gente faça, dois seaboard, acho que é gaivotas, a gente matou duas gaivotas, sete fantasmas, quarenta e cinco, guerreiros undead, oito aranha, e ciclopes, tá, aqui, inicialmente, como a gente está no hard, é legal fazer uma coisa, vamos ver como que o dano está na raça, porém, você vai ver que está muito baixo, aqui, no início, eu vou usar a Troll Blast, pessoal arregaçando o monstrão, ciclope, tem uns goblins ali do lado também, olha, 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 vamos tacar a skill nele, tacar na cabeça, apontar o máximo que der para cima, rebenta, a fraqueza dele é trovão, a fraqueza dele é trovão, apontar na cara dele, tem um goblin atrás de mim, uma porra, meu personagem cansou, eu não tenho nada para recuperar a stamina, eita, e faleceu já, isso é o hard, pessoal, isso é realmente o hard, aqui você realmente é muito punido, ainda mais a gente começou de mago, tem pouca vida, e então, tem que tomar muito cuidado, bom que a gente já fica ligeiro, depois isso vai mudar um pouco, tem skills que fazem, reduzir esse dano físico que a gente toma de forma drástica, de forma drástica, drástica mesmo, aí vai ficar mais simples, já está level 4, opa, madeira do cão, vamos matar os goblinzinhos aqui, só para eles não encherem o saco, e aqui é a minha vocação agora que evoluiu, está vendo, o level do personagem, ele evolui de forma paralela, com o level de vocação, já está level 5, vou mirar na cara dele, caso está skill no level máximo que dá, tome, o rock está escalando ele ali, o rock é meio doido, sendo que ele é mago, geralmente quem escala, os monstros são personagens, que causam dano de perto, é uma figura misteriosa, geralmente personagens que causam dano melee, de perto, realmente escala os monstros, escala, vai até um ponto onde é frágil, é um ponto fraco do inimigo, e rebenta, e desce a espadada, a peixeira, a faca, e rebenta, sem dó, beleza? matamos, já morremos, já estreamos no primeiro episódio, bem, vamos, só voltar para cá, fazer uma coisa, só para não ficar confuso, você vê no mapa ali embaixo, está mandando eu ir lá para o outro lado, mas é porque a gente coletou as flores, é legal, sempre que você estiver fazendo uma quest, você deixar ela aqui ativada, porque aí você vai sempre ver, algo relacionado a ela, no mapa, está vendo? Agora sim, está apontando aqui para cima, para a gente interagir aqui, vamos conversar aqui, trocar um papo com a pedra, viaja tão louca, que a gente vai criar alguém, além da pedra, esse aqui vai ser o nosso peão principal, vai ser um parceiro que a gente vai ter, literalmente, para o resto do jogo, o jogo inteiro, a gente vai estar com esse personagem ao nosso lado, não sei se a gente matar ele, vai ser uma mulher, vai ser uma mulher, o nome dela vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, Cleópatra, O Nick aqui, vou deixar esse Hebe mesmo, beleza, ela vai ser, ela vai ter estatura mais, assim, está bom, voz 3, está bom, vamos mudar, vamos ver o cabelinho dela, vamos ver os cabelinhos que tem aqui, se tem algum que combina mais com, esse estilo Cleópatra, não tem, como assim não tem, isso aqui, está invocado, está brava, beleza, vamos confirmar, continue, aqui tem, a inclinação do peão, isso faz diferença, em como ele vai interagir, com as coisas, como ele vai fazer as coisas, eu vou tentar ter, o máximo possível, daquele skater, cada um desses tem um porquê, você pode fazer alguém mais suporte, você pode fazer alguém que colete mais itens durante a luta, você pode fazer alguém que cuide primeiro dos bichos menores, você pode fazer alguém que cuide dos bichos maiores nas lutas, e isso faz realmente muita, muita diferença, tá, faz realmente muita diferença, e tem as suas ações no jogo interferem nisso, então assim, por mais que você faça algo aqui, uma configuração aqui, não é fixo, ela vai mudar de acordo com o que é jogado, tá, eu vou querer ter o máximo possível de skater, que ela primeiro vai focar em batalhar contra os bichos maiores, e como secundário, eu quero que ela tenha mais mitigator, tá bom, porque ela vai primeiro focar em personagens grandes e depois nos pequenininhos, tá, então vamos ver o que que dá mais skater, é esse, 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 acho que é o segundo, acho que é o segundo, tá, aqui ficou mais skater e challenger, lá embaixo, aquisition, queria aqui alguma coisa que ele me desse mais mitigator, bom, não tem problema, isso aqui muda conforme a gente joga o jogo, vamos deixar assim, ela vai ser, eu quero que ela tenha muita força, tá, então ela vai ser uma fighter, vai ter até o level 10, o personagem que contribui com mais força no level up, depois logo em seguida, no caso teria que virar o warrior, tá aí, Cleópatra, bonitona, muito bom, todo mundo vai obedecer o menininho, menininho bonito, beleza. Boa, beleza, é, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar, o rookie, que foi aquele peão inicial, Que a gente ganha automático Embora, porque, que nem eu falei Um dos desafios que eu quero propor aqui É zerar apenas comigo e o peão principal Então Vamos mandar ele embora Cadê ele? Aqui, ó A gente vem aqui, troca uma ideia com ele Fala, cara, obrigado Tchau Vai ficar só, gente E aqui você pode Estar sumonando Diversos peões, ó, pra ir com você, tá? Pode ir você O seu peão principal e mais dois Juntos, tá? Então fica ao seu critério Mas eu aqui, eu vou me desafiar Aí desse jeito E também porque o progresso fica Mais rápido, considerando o level Você ganha mais experiência Então tá só eu E a Cleópatra, vamos ver O que você quer, Bernie? Ele quer que a gente faça essa quest Agora Bom É o seguinte Eu não vou fazer ainda Eu vou Vamos fazer A gente já tá aqui Beleza Só trocar um papo com ele aí E que é um Meio que um Meio que um tirar o alvo E um Pega o suplemento daqui E leva pra lá, tá? É bem simples Se você tiver com bastante peão Você completa isso aqui Rapidinho Rapidinho mesmo Porque cada peão Praticamente pega uma caixa E leva pra aí Exatamente pra esse lugar E no tirar o alvo Eles vão eliminar rapidinho também As coisas Vamos correr com o menininho aqui Pular Fazer um parkour Pega a caixa com o R2 Já ficou pesadão ali embaixo Heavy A Cleópatra já tá entregando uma lá Bichinha tá ligeira Tá louco Beleza Larga aqui É Não Aqui O outro tá aqui em cima Ela pegou um que tava Ali, ó Lá na ponta Pegou o que tava aqui Eu peguei esses dois do fundo Tem mais? Não São quatro A caixa, mano O moleque é forte mesmo A caixa é do tamanho dele Beleza Enough Então pronto Vamos Uns tem defesa mágica Outros tem defesa física Se eu não me engano Ué Ele pediu pra eu fazer isso de novo Ela tá quebrando tudo, cara Tá aí Prestativa, hein O moleque cansou Ela tá indo quebrar o que tá lá em cima Destruir o que tá aqui de novo Estranho Não sei porque ele fez isso Era pra ir pra um outro desafio Beleza Enough Agora sim É que realmente deve ter tempo Vamos quebrar na manhinha Aleluia É, tem tempo, galera Essa aqui é novidade pra mim Bom Desculpa, pessoal Teve um pequeno corte Então Completa uma quest Vamos só sair daqui Voltar aqui pra cima Opa Opa O que tá acontecendo O cara suspeito Que tava lá em cima da pedra Lá Esse maluco tá aprontando, hein O que que ele tá aprontando, cara Beleza Bom, vamos Só trocar uma ideia com esse cara aqui Que a gente consegue aprender novas habilidades A gente gasta Discipline Points Esse é o nome Não é LP É DCP A gente pode Tá olhando isso depois Não vou fazer isso agora Por hora Eu só vou fazer o seguinte Vamos vir aqui, ó E só trocar o equipamento dela Colocar essa tiarinha nela Tem essa armadura Tem essa aqui também Opa Tem De mim não É pra equipar nela Ela é uma Fighter Eu vou equipar esse Anel de Fighter Nela aqui também Que também dá upgrade Na skill dela Beleza Então No próximo episódio A gente vai prosseguir daqui Vamos Personalizar um pouquinho mais As nossas habilidades Por ali Fechou Dá continuidade Então Beleza Valeu pessoal Brigadão Quem gostou aí Dá um like Se puder Se inscreve Pra dar uma força Pro canal Beleza Então Valeu galera Falou